Jogador de seleção brasileira, ele é multicampeão na Ucrânia, bicampeão da Copa do Brasil, além de ser campeão da Copa Libertadores da América. Brilhou por gigantes no Brasil, como Santos, Internacional, Palmeiras e Flamengo. Mas afinal, que fim levou o Alan Patrick? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, ó, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? A Alan Patrick Lourenço, mais conhecido apenas como Alan Patrick, nasceu em Catanduva, no interior de São Paulo, em maio de 1991. O Alan Patrick foi revelado nas categorias de base do Santos e chegou ao profissional em 2009. Fez 36 jogos pelo clube. No total, o meia, que chegou a ser considerado o substituto por uma eventual saída do Paulo Henrique Ganso, marcou sete gols e ajudou o time nas conquistas do bicampeonato paulista, da Copa do Brasil e também da Libertadores da América. Em junho de 2011, ele acertou a sua transferência então pro Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 4 milhões de euros. Depois de dois anos no clube europeu, o Alan Patrick acertou então sua volta pro Brasil, contratado por empréstimo pelo Internacional. Em 2013, ele teve um ano muito apagado e com poucas chances com os técnicos, tanto o Dunga quanto o Klemmer. E em poucas vezes ele era relacionado pras partidas. Em 2014, então, com a chegada do técnico Abel Braga, dando mais oportunidades e confiança ao jogador, ele fez um belo campeonato gaúcho virando titular no time colorado. Posteriormente, ele acabou caindo mesmo um pouco de produção no segundo semestre, então o Inter decidiu não renovar o empréstimo com o jogador, que retornaria ao Shakhtar em 2015. O Palmeiras, no entanto, entrou em acordo com o time ucraniano e acertou um contrato de empréstimo por um ano com o meia. O Alan Patrick até chegou a ser titular no Palmeiras durante a primeira fase do Campeonato Paulista, isso em 2015. Mas ele sofreu com seguidos problemas físicos e lesões e acabou saindo do clube com 13 partidas e apenas um gol, que foi marcado na sua estreia em um amistoso contra o Red Bull na pré-temporada. Com o Flamengo havia se interessado no atleta, a diretoria e o treinador Oswaldo de Oliveira resolveram liberar sua ida ao clube do Rio de Janeiro em junho de 2015, repassando seu contrato de empréstimo ao Rubro Negro, juntamente com o lateral Ayrton. E ele foi negociado com o clube carioca como parte das negociações que trouxeram então o centroavante e o Alexandro para o Palmeiras. No Flamengo, apesar de ter se envolvido em algumas polêmicas, como o famoso bonde da Estela, e não ter tido, enfim, uma regularidade que pudesse enfermá-lo na condição indiscutível de craque, o Alan Patrick viveu bons momentos e ele fez grandes jogos com a camisa do Rubro Negro, sim, viu? Que fizeram, inclusive, com que a maioria da torcida guardasse com grande carinho a passagem do meia pelo Flamengo. Apesar, claro, que sempre vai ter aquela parte da torcida que vai cornetar mesmo sem dó. E depois da passagem pelo Flamengo, o Alan Patrick voltou ao Shakhtar, que era detentor dos direitos do jogador. E por lá, o craque finalmente se firmou como titular, vem fazendo excelentes temporadas, inclusive, no último ano, foi um dos principais jogadores do time ucraniano. E apesar de recentemente ter se ventilado na mídia, a possibilidade do Alan Patrick voltar ao Brasil para defender o Flamengo, Alan Patrick afastou a possibilidade e disse que isso tudo é mentira, que ele está muito feliz no Shakhtar, tem apenas 30 anos e vive excelente temporada, inclusive uma das melhores da sua carreira. E, portanto, no momento ele não vai voltar ao Brasil. É, meu amigo, o Alan Patrick joga muita bola, está muito bem na Europa, e, em minha opinião, cabem muitos times do Brasil, mas, de acordo com ele mesmo, o momento não é agora. E, por isso, eu quero saber a sua opinião. O meia teria uma vaga no seu time quando decidisse voltar ao Brasil? Ele ajeitaria a meiuca do seu clube? Conta aqui para a gente nos comentários e não esquece também, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!